Música Jornalistas representando a imprensa do interior do estado estiveram reunidos nesta terça-feira em um almoço com o governador do estado José Ivo Sartori. O evento aconteceu no galpão crioulo do palácio Piratini. Esta é a segunda vez que a associação dos jornais do interior do estado promove o encontro. Nós temos 260 sócios, nós atingimos todo o interior do estado e os jornais do interior são os jornais que levam as notícias locais são os jornais que estão sempre em contato com os prefeitos, com os deputados locais e a gente precisa ser mais visto. Durante o almoço, os jornalistas puderam fazer questionamentos ao governador que destacou que o Rio Grande do Sul passa por um momento de travessia para a construção de um estado moderno e eficiente para todos os gaúchos. Precisamos que este ano, especialmente, seja o ano das mudanças e das transformações. Ai de quem não estiver no processo eleitoral e não aceitar discutir mudanças e transformações que são necessárias para os nossos municípios, para o nosso estado e para o nosso país. O secretário de comunicação, Kleber Bembenhú, destacou que ter um jornal no interior do estado é um ato de coragem e empreendedorismo. Então é primeiro um ato de coragem conseguir ser empreendedor nessa área, ter um jornal aberto, botar a edição toda semana ou cada 15 dias para a rua. Então, parabenizar e cumprimentar vocês por essa coragem empreendedora na área de comunicação no interior do estado.